Vou confessar, nunca mais queria mais Era só ficar, ficar Mas já indominada você apareceu Prenetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri, fugi, mas você me acertou Baleou meu coração Perigosa e linda, jeito de bandida Mas como um toxis, me sedutou Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor E agora preso eu estou Nas carras do teu amor Não vou, escapar não vou Você disse eu vou atirar E eu gritei vou me apaixonar Atire, atire, atire Você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida Mas como um toxis, me sedutou Perigosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida Chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas como um toxis, me sedutou Perigosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida 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 Perigosa e linda, jeito de bandida